Eu vou tirar a foto da minha soça aí em casa, para o que eu vejo. O pé é dessa loucura. Ah, é isso que eu estou falando. Porque o seu uso é o uso fininho, entendeu? Por isso que... aí eu aguento, pô. Aí eu faço uma coça. O estilo dela. Ah, é um cachorro. Não, isso é caralho. Chegamos aqui, ó, na frente da loja, ó. Minha bebê já está sendo arrumada. Não vai dar para ver direito, gente, por causa do vidro. Mas o que der eu vou mostrando para vocês, tá? Ó, placa. O rapaz já está lá dentro. É assim mesmo, né, meu povo? Vamos lá. Vamos organizar essa loja, deixar mais bonita. É? Bora que bora. Gente, eu decidi que esse vídeo vai ser um vlogzão, né? Não reparem na minha cara aí de sono. Eu estava aqui num sono tão gostoso. E aí o entregador do Mercado Livre começou a me ligar. Gente, está chegando nossas decorações, tá? Eu vou dar uma renovadinha assim na loja, mas coisa básica, tá? Não muito... Coisa muito agressiva, né? Coisa básica assim, mas para dar um luxinho mesmo, para ficar mais arrumadinha, mais bonitinha. É... Gente, chegou minha arara, ó. Eu queria ter uma arara dessa. É... Aquelas arara infantil, de madeirinha mesmo. Agora eu vou ver o estado dela, porque eu estava olhando. O pessoal estava reclamando um pouco da madeira, né? Espero que a minha esteja bem arrumadinha, gente. Mas chegou... Ó... Aqui, ó. Chegou. Já tem até um rasguinho ali. Eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? Não reparem na minha parede não, que eu vou ter que pintar ainda. Ai, gente. Essas coisas... Me deixam doidas, sabe? Isso porque eu falei que eu não ia gastar mais com a loja, né? Por enquanto. Eu ia começar a gastar depois. Ai, eu falei... Gente, ai... Como está reformando um pouco das paredes? Por que não, né? Inovar um pouquinho. Mas coisa básica, tá, gente? Eu não estou gastando o que eu gastei para inaugurar a loja, não. Mas coisa bem básica, sim. Eu acho que eu gastei aí menos de... Acho que até agora eu gastei uns 600 reais. Com as coisinhas que eu comprei que vai chegar ainda, né? Essa arara aqui foi... Acho que 90 reais, gente. Comprei no Mercado Livre porque o Mercado Livre é mais seguro de devolver dinheiro, né? Se vier quebrado, eles reembolsam. Então, assim... Eles são mais certinhos do que o Shopping. Então, eu comprei essa arara no Mercado Livre. Então, bora abrir. Ó, gente. Chegou assim... Vou tampar os dados. Chegou assim, ó. Viu? Agora eu vou abrir. E eu já volto para mostrar para vocês, tá? Porque também... Nem eu sei se é da pequena ou da grande. Mas eu pedi da pequena, sabe? Só para dar um enfeitezinho. Eu vou abrir porque as meninas não estão aqui para mostrar. Porque elas estão dormindo. E aí eu vou abrir. Eu já volto para mostrar, tá bom? E aí eu vou abrir e eu já volto para mostrar, tá bom? E aí eu vou abrir. 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 E aí Gente, do jeito que eu queria, eu queria essa mesmo Eu queria essa mesmo, essa pequenininha Falar pra vocês que eu tô me sentindo como se fosse inaugurar a loja de novo Sério, tô tendo a mesma sensação É muito esquisito E olha a minha fofurice, gente Bom, as madeiras vieram perfeitinhas Né, nos dois lados Tá um cheirinho tão gostoso de madeirinha E ó, eu queria essa daí mesmo Essa aqui é pequena, né, ó Ela é menor que eu Ela deve ter um metro Eu tenho um metro e cinquenta e cinco Ó, aqui veio assim, mas tá bom Dá até pra dar um charme Aí, gente, qual que é a minha ideia, né Fazer um cantinho lá de... Pra eu fazer uns rios, né Colocar umas fotos Fazer foto, né Aí, tipo, vou deixar em frente o provador Essa ararinha Bem arrumadinha assim, ó Aí eu comprei o negócio do nome Aí aqui eu comprei só uns cabides De madeira com veludo Rosa, azul e de madeira mesmo, normal Ó Que aí quando eu for fazer foto Eu coloco uns cabidinhos assim Aí eu vou intercalando lá do jeito que eu quiser Né, do jeito... De acordo com a roupa O saco tá ali, nem tirei Mas essa aqui, ó Primeira aquisição que chegou aqui Da reinauguração, né Vamos dizer assim Ó Que fofo Aí eu amei Gente, coisinhas que chegaram hoje E vou mostrar pra vocês, ó Que já tá dando um spoilerzinho Minha papagaia de fora Gente Vou abrir essas coisinhas E vou abrir essa plantinha Tô mega apaixonada Lembrando que eu vou deixar os links aí Abaixo pra vocês, tá Quem quiser algo parecido com o meu Vocês entrem no link Tá E comprem Porque se tá chegando aqui É porque, ó Tá dando tudo certo Tá bom Eu vou abrir Já mostro todinha pra vocês Ó, gente Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse kit aqui Que eu comprei, tá Que já vem com O... Não é balde isso daqui, gente Qual é o nome disso? Já vem com o... Vaso Já vem com o vaso Eu escolhi esse aqui 3D Tá Dessa corzinha Ó Já vem com as pedras E com o vaso Com as plantinhas, tá Ele vem tudo completo Do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês Eles vêm, ó Tá Aí depois é só colocar aqui dentro Colocar as pedrinhas Ai Quase cair E enfeitar, né Abrir os galhos Tudo certinho, gente Eu não vou arrumar agora Porque eu vou ter que levar tudo pra loja Aí eu prefiro arrumar lá Vou tirar o plástico lá, né Mas lógico que depois eu vou fazer vídeo pra vocês Tá Tudo certinho Mas Certeza que vai ficar lindo, gente Eu comprei essa corzinha Pra combinar com A arara, tá Ó Aí dá uma combinadinha, né Na cor, assim Dá um contraste Olha que linda Eu tava doida por uma plantinha dessa, gente Agora eu vou abrir os outros itens Pra mostrar pra vocês Gente, ó Os outros itens que eu comprei Foi cabides Por que cabides? Pra enfeitar É só pra enfeitar Eu não vou pendurar roupa nesses cabides Eu não vou mudar de cabide, tá É Além do mais que eu pretendo Trocar todos meus cabides por acrílico Que eu ainda tenho alguns brancos Esses aqui eu comprei só pra fazer foto mesmo Né Que eu queria fazer foto Ó Peraí Virando assim Colocar roupa de frente Sabe Aí eu comprei cinco azul Esse modelo, gente Ele é aveludado Deixa eu tentar focar aqui Ó Ele é todo aveludado Então eu comprei cinco azul E Cinco rosa Do infantil Tá, ó Cinco azul e cinco do rosa São todos aveludados E aí eu comprei dois desse aqui também Aveludado Tá me enganchado aqui, ó Eu comprei dois desse aqui grande Aveludado Só que nessa cor Pra fazer foto de juvenil Né Porque eu acho o rosa e o azul muito infantil Então assim, pro juvenil Eu comprei esse daqui, ó Já vem até com as presilhas É Gente, não é baratinho não Viu? Esses daqui Não é muito baratinho não Mas eu comprei pra tirar foto Né, gente? A gente precisa É Fazer o possível Pra É Dar uma decorada, né Mudar um pouco Não é isso? Então, ó Esse aqui combina com o vaso E combina com a arara Aí depois eu mostro pra vocês, né Como que eu vou utilizar Tudo certinho Mas eu amei Amei tudo Até agora Tanto os cabides Quanto a plantinha Gente, tá perfeito Agora eu vou abrir o outro pacote Ó, esse aqui Só pra mostrar pra vocês, gente Que ele veio super muito bem embalado Tá? Ó Eu comprei esse kit aqui na cor azul Eu já vou mostrar pra vocês o que que é Tá? Mas só pra mostrar pra vocês Que ele veio muito bem embalado Gente Gente, ó Então o pai te falou Não, olha isso daqui Gente, a loja vai ficar puro chave Ó Eu comprei o vidro azul Aí ele veio com o laço Com as varetas A florzinha no tom azul também Porque eu já comprei essa rosa É O vasinho no dourado O laço no dourado E a É A prateleirinha, né Tem o nome Eu já tô esquecendo o nome de tudo Tem o nome isso daqui, né E aí vai ficar assim, ó Em cima do balcão Olha que coisa mais linda, gente Que vai ficar Gente, a loja vai ficar um arraso Sério Ó Ai, que lindo Muito lindo Amei Ó, gente Acabou a reforma Agora a gente vai começar a arrumar tudo Ó, gente Chegou esse matinho aqui Que eu fiz um pedido Eu vou abrir Depois eu mostro pra vocês direitinho, tá? Gente, a loja está assim, ó A gente tirou Duas arrasas desse lado E duas arrasas do outro Ó, ali tá a nossa porta nova Aqui é os Os verdinhos que chegaram Que eu vou colocar um verde aqui na loja Enfim, ainda estou arrumando tudo Agora eu vou limpar dentro do balcão Já trouxe essas coisinhas, ó Aqui também tiramos duas Araras Que a gente vai fazer um cantinho ali Instagramável, né Que fala Ó Aqui no espelho a gente tirou A moldura Não sei se vocês lembram Que tinha uma moldura Aí a gente tirou Gente, mas assim ficou bem perigoso Não sei se eu vou deixar assim, viu A gente tirou a moldura Porque meu esposo foi Arrumar ali Quebrou um pedaço Aí já Mandou cortar E colocar Esse negocinho aqui, ó Mas ficou um pouco perigoso, sabe? Não sei se eu vou deixar isso Ou se eu vou trocar A gente trocou todas as caixinhas A gente mudou colocar mais Ó, ali não tinha Aqui do lado do balcão Também não tinha, ó Agora tem Ali em cima, ó Ali vai ser um ventilador Também não tinha A gente pediu pra colocar Agora eu vou limpar Dentro do balcão Vou limpar ali aquele espaço O banheiro Tá a mesma coisa Só lavei Mas tá a mesma coisa Pedi uns caderninhos Não pedi essas estampas Mas vieram essas Então vou utilizar esses mesmo Vocês sabem que eu gosto De anotar as coisas, né? Eu tenho um sistema Mas eu também anoto Então eu pedi caderno novo Ah, deixa eu ver Aqui tá a zararinha Vou ver o que eu vou fazer com elas Se eu vou vender Se eu vou encaixar aqui Não sei aí o que eu vou fazer Então essa é a atualização Aqui pra vocês Agora bora limpar Meninas e meninos Chegamos aqui na loja Trouxemos tudo Agora vou organizar Tem muita coisa Tá ali dentro Tem muita coisa pra fazer Ó, nosso cantinho Bora lá Gente, ó Acabei de abrir a caixinha E olha aqui que eu comprei Um kitzinho, ó Cantinho do café Agora a gente vai ter O cantinho do café aqui Gente, ó Olha que fofura Aí vieram esses dois enfeites, ó Segurando o cafezinho Aqui eu posso colocar A plantinha depois E esse copo, ó Flutuante Meio que caindo o café, assim Eu achei o máximo Muito legal Ó, comprei rosinha Né, a cara da loja O que mais que chegou, gente? Aí chegou o meu uniformezinho Ó, eu comprei calça, blusa Nessas cores aqui, ó Lilazinho e no rosa pink, né? Aí eu comprei assim Eu vou ficar com um pouquinho de calor Mas eu acho legal Que é confortável, sabe? Aí eu vou ficar trocando Um dia eu uso esse Outro dia eu uso a bermuda E assim a gente vai E aqui, ó Estamos na organização ainda Ó, coloquei as roupas Tô sentindo falta das minhas araras Mas vai ficar Mais bonito do que antes, né, gente? Bora lá, ó Tô organizando aqui dentro agora Os tênis Ah, e colocamos a porta nova Ó Agora ela abre pra cá, né? Colocamos a porta branca aqui, ó Ó, que show E agora ela abre pra cá Achei que ficou bem melhor Gente, vou mostrar pra vocês Ó Eu abri o O gramadinho Coloquei aqui, né? Porque ele vai ficar aqui Junto com a outra plantinha Que a gente vai colocar aqui penduradinha Aí chegou isso daqui também, ó Isso daqui é de colocar copo Aqui é o lixinho do copo E aqui é o copo daqueles que Que aperta, sabe? Que aqui vai ficar o Bebedouro, ó Que meu marido fez Já sujou ali Vai ficar o bebedouro aqui, né? E aí isso daqui também vai ficar no cantinho Isso aqui no chão E o outro vai ficar pendurado Ali é a porta que tem que estar lá ainda A internet ainda tá ali bagunçada Aí eu já coloquei aqui, ó Já trouxe Esse Ó como é que ficou bonitinho, gente No botão Achei que ficou bem bonitinho E a loja nem tá arrumada ainda, hein? Mas já tô organizando, ó Painelzinho Tô dando um tapa aqui Falta limpar aqui Do lado de fora Né? E só um Um lixo pro lado de dentro Falta coisar essa arada aqui também Mas aqui é rapidinho Né? Só atualizando vocês, né? O produtinho que chegou Aquilo ali E o matinho que tá ali Ele tá meio ressaltado aqui, ó No meio, tá vendo? Que esse lado aqui ficou Maior Eu não sei se dá pra deixar assim Um em cima do outro Serei que o que eu vou fazer, gente Porque ficou grande Mas tá bom Aí aqui, ó Que tá Tá os manequins, né? Já tido o libinho Organizadinho pro lado de cá E aqui ainda tô arrumando, ó Já trouxe os cabides Falta só limpar essa parte aqui Por causa desses cabides, né? Tirar tudo e limpar Mas o restante já limpei tudo, gente Pra eu poder ir embora Voltar amanhã Né? E finalizar O banheiro tá limpinho também Os puffs, gente Eu vou limpar Dá uma limpadinha aqui, né? E vou fazer capa pra eles Porque esse rosa tá rasgado, né? Eles já tão feio Já tem um ano E aí eu vou fazer uma capa pra eles De pelinho Pra dar um charme também E o outro também, ó Tá ali, ó Mas tá Já tá feio, tá vendo? Vou fazer uma capa Vai ficar show de bola Então essas atualizações De Agora Chegou aquele produtinho ali Chegou esses cadernos aqui também, ó Isso aqui é da rede Pra mim colar Chegou esses caderninhos Ah, já mostrei pra vocês, né? Da outra parte É isso, então De atualização Tá? E aí conforme a gente for Organizando aqui Eu vou mostrando pra vocês Eu vou mostrar pra vocês